Flavinho CDs.com.net Só fui me comer gostoso que quebrou esse meu ego Caralho, me apaixonei Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou procedear mais uma besaça Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou procedear mais uma besaça Se é apaixone, tu vai sentar Vai no chão, vai no chão E é de uma vez a minha pirata Se é apaixone, tu vai sentar toda hora puxete, ade de uma vez a minha pirata Tu vai puxete, ô e ô eee Rapaz tu vai puxete, e vai puxete A de de uma vez a minha pirata Sua parte trembada, rainha da fora Tudo bom, me vestia na hora E olha que eu sou piranha, não me apego Só fui me comer gostoso, o que quebrou esse meu ego Só fui me comer gostoso, o que quebrou esse meu ego Caralho, me apaixonei Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou bucetirar mais uma vez, eu sabia? Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou bucetirar mais uma vez, eu sabia? Se apaixonou, tu vai sentar toda hora E se apaixonou, tu vai sentar toda hora Tu vai bucetirar no tudo Meia, dede, eu às vezes amei Hã? 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 Tchum, 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 tchum Meu parceiro Lucas SP, nós tamo junto, irmão, tá ligado? Tchum, 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 tchum FlavinhoCDS.com.net De que não para De que não para É um atalho da outra Sem tirar de dentro Hoje é domingo e era dia de ir pro baileu E colando 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 Cê tá doido? Chegou isso que eu sei na vinha ali Não tem jeito Cê tá doido? Oh p�, ó pô Tô passando por vô다고 atrás dela ao vivo e a cor estragada Perdetendo por frica, oh p f ut Tô, eu tô passando por atrás dela É porque no fazê-lo eu tô, oh p 수가 Eu tô passando por atrás dela, é porque no fazê-lo eu consigo Tá de pro do-son Sebaixinho Junaim Ele é bom no proposão Mas meu Deus, sou maluco Passando por trás do tempo Ele é vôco, vôco Ele é vôco, vôco Passando por trás do tempo Fazer o vôco, vôco, vôco Ele é vôco, vôco, vôco Eu tô passando por lá, meu filho Passando por trás do tempo Fazer o vôco, vôco Passando por trás do tempo Fazer o vôco, vôco É vôco, vôco Passando por trás do tempo Fazer o vôco, vô, vô Chegou, ficou feito Ó, e, ou, feito Daquele jeito Estúdio Tais Produções 0779-8117-018 Ligue em contra ti Tais Produções Chegou, ficou feito Desculpa, desculpa, vô 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 Metrufosa, metrufosa, metrufosa Vou socar na toa xeca Vou socar na toa xeca Vou socar na toa xeca Tais produções Traz a man Traz a man E movimenta 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 Me confusa, metrufosa, metrufosa Metrufosa, metrufosa, metrufosa Chega könnte escozosa Chegou o escocês Chegou o escocês Alimento com força Querido Em nome de Tais Produções Segue aí bê É o escocês a vizinha Olá, bom dia Me diz que eu sou um erro Mas quer errar todo dia Bom dia Bom dia Em nome você se tem alvena Você tem alvena Bom dia Bom dia Bom dia Eu tô com saudade De que o meu pé tá sentindo Dossadia Senta Senta Sem burocracia Eu disse senta 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 Sem burocracia Eu disse senta 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 Tutapa, 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 tutapa Vindo, tapa, 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 doido Ah, exploda o som Tutapa, tutapa, tutapa Tutapa, tutapa, tutapa Os nomes do Julio Produções Careta tem que estar guiado para o de varias Quero Melzinho Olha o que tá aqui Vai Junior S 3 Anoquinha do paredão, sapeto sem sol Alemanha do Mb Meu parceiro do 15, Santana, tamo junto E Toma ta safada, eu tomo pra na sua Et ama ate a savada, et ama te apa na sua mara Et ama ate a savada, et ama te apa na sua mara E toma Este damals Vou conversar adeu Dê rama Dê rama Dê rama Dê rama Dê rama Dê rama Adê-rama Kogá тепel É escocês, né? É mais um que tocou E tu gosta que xinga E se eu te traque Gosta que dá tapa Sou pirói assim, mas só em cima da sua cama Fora do abate Pestulha de pão Sou pirói assim, mas só em cima da sua cama Fora do abate Pestulha de pão Fora do abate Fora do abate Pestulha de pão Sou pirói assim, mas só em cima da sua cama Fora do abate Pestulha de pão Fora do abate Fora do abate Pestulha de pão 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 E o decreto foi dado novinha, pega a visão Se eu te pego na rua depois do horário de vergonha Mas se botar não, e o decreto foi dado bebê Pega a visão, pega na rua depois da ligada, e a ligada E o voto, vota, 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 vota Se eu te pego na rua depois do horário, você vem de quatro O pedido que eu boto, voto, voto, voto E o voto, 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 voto E o sete e quatro, o pedido que eu boto, voto, voto Bota a aba, bota a aba Eu voto, e você vem de quatro E você vem de quatro Eu passei no Junior Produções E você vem de quatro pedindo que eu voto Você vem de quatro pedindo que eu voto Você vem de quatro pedindo que eu voto Chegou o escoço Bota a aba 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 Chegou o escoço Seja baixinho o Johnny Levanta a mão pro alto, que geral que tá pepado Levanta a mão pro alto, que geral que tá pepado Vê fogo no parque, mandelão virou pro olhar que fogo não E mandelão virou Levanta a mão pro alto, que fogo no parque E mandela virou pro ter então, fogo no parque Mandela virou pro... Então vem mulher sarrando no maloqueiro então Então vem mulher sarrando no maloqueiro então Vamo no parque Vamo no parque Mandela virou pro... E pode vim sarrando Pode vim E pode vim sarrando Pode vim sarrando E pode vim sarrando E pode vim sarrando Olha só, de um músico, olha só Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tais que nome tais de soluções Ninguém me entende, não Gira o que tá perdendo Imarelão, olha que fogo Imarelão, que fogo no barquinho Levanta a mão, que geral que tá Dá a mão pro alto, que geral que tá Pato, fogo no barquinho Vem, vai, fogo no barquinho Oilão, oilão, oilão E pode vim, sarra, pode vim, sarra Pode vim, sarra, tem Com dois todos nós, an alien,わ Boa chora, meu irmão Oilão, oilão, oilão Bosto nos mano, pode vim, sarra Oilão de vim, este cano O bilão, oilão, oilão Chegou o escoço, cheguei só 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 Chegou o escoço, cheguei só